Vou falar sério agora um caso que realmente preocupa e comove a gente, porque uma idosa de Nova Cantu, município, que fica aqui na região do Campo Morão, morreu. A suspeita é de dengue. Você viveu a vida inteira pra morrer picado por um mosquito. É um pouco demais, você não acha? Brenda Caramassa, que é ao vivo, tem os detalhes. Essa mulher estava aqui em Maringá. Quando ela faleceu, ela foi trazida pra cá pra receber atendimento e não resistiu a isso, Brenda? Oi, Robson, deixa eu explicar certinho essa história então. Essa senhora de 71 anos, o nome dela é Nelda Vieira da Silva Fernandes. Ela veio aqui pra Maringá pra passar o Natal com a família, passar o Natal na casa de parentes. Chegou aqui na cidade no dia 22 de dezembro. Tava na casa dos parentes e começou a se sentir mal. E o quadro dela foi se agravando, ela foi piorando, todos os cuidados foram dados, mas ela acabou falecendo na sexta-feira, dia 3. E aí, agora, resta saber, ela já tinha contraído dengue, comprovado que ela tinha doença, resta saber se ela morreu por causa da doença, porque ela já tinha outros problemas de saúde. Então, o laudo definitivo que atesta essa morte como sendo morte causada por dengue, depende de um laudo emitido pelo Laboratório Central do Estado, pra que seja considerado ali nos números oficiais da dengue aqui no Paraná. Agora, o que preocupa muito é que essa já seria a terceira morte de um morador de Nova Cantu por conta dessa doença. Em novembro do ano passado, no dia 17 de novembro, uma mulher de 31 anos, moradora da cidade, faleceu por conta da dengue. E no dia 5 de dezembro do ano passado, um rapaz de 26 anos, que era funcionário público na cidade, também morreu por causa da doença. Essa doença causada por um mosquito que só se prolifera ali, porque o pessoal não cuida do terreno, não cuida do quintal e acaba juntando lixo e juntando água. Isso é muito preocupante, porque Nova Cantu tem pouco mais de 5 mil habitantes. E o número de casos confirmados de dengue na doença já é de 331 casos. E isso lá no último relatório passado pela CESA, pela Secretaria Estadual de Saúde, no dia 19 de dezembro, de lá pra cá, ainda não foi atualizado. Agora, se a gente para pra pensar nisso, é um percentual muito alto de casos na cidade. Nesse relatório também mostra que 11 cidades, 11 municípios estão em situação de epidemia e desses, 10 ficam na região noroeste. Além de Nova Cantu, tem duas outras situações bastante preocupantes e mais próximas aqui de Maringá. Em Quinta do Sol, são 179 casos de dengue confirmados. Em Floraí, 133 casos de dengue. E esses números ainda não foram atualizados em janeiro. O que a gente pede? Tá chovendo, tá calor. Esse tempo piora ainda a situação. Acelera ali pra que o mosquito possa proliferar. Então, para um pouquinho, dá uma olhada no quintal, vê se não tem nada juntando água. Vamos fazer cada um a nossa parte, pra que essa doença não se espalhe e essa doença pare de matar. Porque dengue é coisa séria, né, Robson? É verdade. Agora, esses municípios aí com menos até de 5 mil habitantes, que estão prestes a ser extintos, assumindo do mapa, virar distrito de cidades maiores, tá aí mais um motivo pra isso. A prefeitura não consegue fazer o controle, não consegue fazer uma campanha de conscientização, não consegue fazer a verificação das casas, se tem ou não tem foco do mosquito abençoado, que vira epidemia, como Quinta do Sol, por exemplo. O prefeito distribuiu duas toneladas de picanha pro povo no aniversário da cidade, e a cidade tá tomada pelo mosquito abençoado, hein? Ah, vão criar vergonha na cara. Brenda, muito obrigado. Eu me despeço de você, eu tô te liberando hoje um pouco mais cedo, porque essa chuva aí, se pegar nesse cabelo, minha filha, vai três dias de chapinha, 500 reais de salão, e a gente não tem verba pra isso. Então vai pra casa, tá liberado. Tá bom? Tchau. Não tá me ouvindo. Vamos. Não me ouviu aqui, pera. Mas passa pra ela lá, tá? Vai estragar a chapinha, vai. Tchau.